Brasil e China acertam o envio de insumos para a fabricação de vacinas contra a Covid-19 no Instituto Butantan. Ministro Paulo Guedes fala da recuperação da economia brasileira após os impactos da pandemia. Novidades no edital do Bolsa Atleta, programa fundamental para o incentivo ao esporte. Saiba quais são essas novidades ficando ligadinho aqui com a gente. Terça-feira, 26 de janeiro de 2021, o Brasil em Dia está começando. Olá, bom dia, são 8 horas e estamos ao vivo pela TV Brasil e também pelas redes sociais. O governo brasileiro confirmou com a China o envio de insumos para que o Instituto Butantan possa produzir a vacina Coronavac aqui no Brasil. Vamos saber os detalhes ao vivo então com a repórter Daniele Popov. Dani, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Bom, são 5.400 litros de insumos para a produção da vacina contra a Covid-19 pelo Butantan garantidos pelo governo federal. A importação desse produto já foi acertada e a previsão é de que chegue aqui ao Brasil no final desta semana, após negociações feitas pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com o governo chinês, cujo laboratório, Sinovac, é quem produz esses insumos necessários para a produção das vacinas. Bem, esse anúncio, inclusive, foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro pelo Twitter na noite de ontem. O presidente Bolsonaro afirmou ainda que insumos produzidos por outro laboratório, o inglês AstraZeneca, também estão com a liberação de envio acelerada aqui para o Brasil e aproveitou para agradecer os esforços dos ministros da Saúde, das Relações Exteriores e também da Agricultura. Também por meio do Twitter, o embaixador da China aqui no Brasil, Yan Huamin, ele disse, ele reforçou que o país está ao lado do Brasil na luta contra a pandemia do coronavírus e que continuará ajudando no que puder. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o recebimento dos insumos para a produção das vacinas agora volta à normalidade. Vamos ouvi-lo. A continuidade do recebimento dos insumos para a fabricação das vacinas pelo Butantan voltou à normalidade. Isto graças à ação diplomática do governo federal com o governo chinês, por intermédio da embaixada chinesa no Brasil. Fica aqui o nosso agradecimento a todos que, de alguma forma, ajudaram nesta liberação. Olha, e quase 700 mil doses da vacina produzida pelo Butantan, são exatamente 699.940, foram distribuídas aos estados nesta segunda-feira e eles é que devem seguir agora com o plano de vacinação por meio do Plano Nacional de Imunizações. Renata, eu volto com você. Perfeito, Dani. Muito obrigada pelas suas informações. O assunto agora é a economia. A arrecadação de impostos no ano de 2020 somou quase um trilhão e meio de reais. Houve queda de 3,75% em relação ao ano anterior. Mas, para o ministro da Economia, Paulo Guedes, essa queda na arrecadação foi bem menor que o previsto, por conta dos impactos do coronavírus. O ministro ainda mostra a recuperação da economia brasileira. A queda da arrecadação de impostos em 2020 é reflexo da desaceleração da economia após os impactos da Covid-19 e das medidas do governo para enfrentar a crise, como a desoneração de tributos. Com um impacto estimado de 26,6 bilhões de desonerações, resultante de redução de alíquotas de imposto de importação, de IPI, de PIS e COFINS, de produtos utilizados na prevenção e no tratamento da Covid, além da redução a zero da alíquota do IOF, incidente sobre as operações de crédito. Com as medidas de apoio aos setores produtivos, o ano de 2020 fechou com a arrecadação das receitas federais, incluindo impostos e contribuições, com queda nominal de 3,75%, somando quase um trilhão e meio de reais. Os órgãos internacionais, todo mundo previa resultados muito piores do que os resultados que vieram. Uma queda de 3,75% no ano em que enfrentamos o maior desafio da economia brasileira, jamais enfrentado antes, que foi um total colapso da mobilidade social. Isso é um resultado, eu considero, excelente. Para o ministro Guedes, saúde e economia andam lado a lado e só haverá retomada de investimentos no país com a vacinação em massa da população, ele ainda defendeu a agenda de reformas a serem votadas no Congresso Nacional, além da aceleração de privatizações de setores já apontados pelo governo e a redução de alíquotas e impostos. Estão com a vacinação em massa, o retorno seguro ao trabalho. E agora, o Congresso, limpando a pauta, as reformas estavam paradas. O desafio de transformar essa recuperação cíclica baseada em consumo numa retomada sustentável do crescimento baseada em investimentos. Promover a colaboração do governo em iniciativas sociais realizadas por organizações religiosas e combater a intolerância motivada pela religião no país. Essas são as metas do Cadastro Nacional das Entidades Religiosas, lançado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O cadastro é para conhecer as instituições religiosas e as organizações da sociedade civil de todo o país, que desenvolvem trabalhos na área social em socorro à população vulnerável. A ministra Damares Alves ressalta que o Estado é laico, mas a população brasileira é religiosa. Ai do Brasil, se não fosse as instituições religiosas fazendo trabalhos extraordinários e de todas as crenças. O que a gente quer é conhecer o que está sendo feito e fortalecer quando a gente puder fortalecer. Ajudar quando a gente puder ajudar. O cadastro das instituições é voluntário e poderá permitir a realização de parcerias para ações sociais. Esta ação do governo foi uma forma de lembrar o Dia Mundial da Religião e o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A gente vai trabalhar muito, muito, pela liberdade religiosa, pelo respeito entre as religiões e por uma sociedade infraterna. Quem busca um financiamento para fazer um curso superior, atenção! As inscrições para a primeira edição do FIES de 2021 já estão abertas. A realização de um sonho. Evelyn conseguiu o financiamento estudantil FIES quando estava no segundo semestre de jornalismo. Sem o auxílio, teria de abandonar a faculdade. Isso mudou a minha vida, mudou a minha realidade. Sem o FIES eu não conseguiria cursar o curso superior e teria que arrumar um outro meio ou a minha vida tomaria outro curso. E com o programa eu consigo fazer a faculdade e me preocupar com esse 50% do valor, só quando eu já estiver mais estável. E quem, assim como a Evelyn, vai tentar o financiamento estudantil para fazer uma faculdade? Atenção! As inscrições para o FIES começam nesta terça-feira, dia 26, e vão até sexta-feira, dia 29. Para esta edição, não será possível usar as notas do Enem 2020, cujas provas ainda estão sendo aplicadas. O FIES financia parte da mensalidade do curso superior em instituições particulares de ensino. Para ter acesso ao fundo, é preciso ter renda familiar bruta mensal por pessoa de até três salários mínimos. Outra condição é ter feito alguma edição do Enem entre 2010 e 2019 e tirado no mínimo 450 pontos na média das provas e nota acima de zero na redação. Os resultados da seleção para o FIES saem dia 2 de fevereiro. Quem não for convocado na primeira chamada já fica automaticamente na lista de espera. Já quem for convocado na primeira lista tem entre 3 e 5 de fevereiro para complementar os dados da inscrição. As inscrições devem ser feitas apenas pela internet no portal do FIES. E o candidato poderá escolher até três opções de cursos, instituições e turnos por ordem de preferência. Não fosse o FIES, Carlos não teria concluído o curso de jornalismo. Ele possibilitou que eu pudesse realizar esse sonho que eu tenho de, que eu tinha, de concluir um curso de jornalismo, de ser jornalista, de trabalhar na área de comunicação. A edição deste ano da Olimpíada Nacional de Ciências teve número recorde de inscritos, mais de 2 milhões de estudantes. As provas da Olimpíada de Ciências são 100% online, por causa da pandemia. Podem participar estudantes do ensino médio e do 8º e 9º ano do fundamental. Nesta escola da zona rural de Tianguá, no interior do Ceará, a direção e professores incentivaram os alunos para participarem, pela primeira vez, da competição. É uma experiência que você vai levar para a sua vida inteira. Vai ser um aprendizado, vai ser uma coisa nova que você vai estar aprendendo, que vai servir por muitos e muitos tempos. Como muitos alunos não têm internet nem computador em casa, a escola, que estava fechada durante a pandemia, foi reaberta para a Olimpíada, com todos os cuidados de distanciamento para evitar a Covid-19. A escola se empenhou, a professora se empenhou para que acontecesse, para que realmente o nosso aluno tivesse essa oportunidade. Eu acredito no potencial dos meus alunos, porque apesar de distância, obstáculos e todos os outros problemas que encontram, eles são vencedores só em chegarem até a escola, porque são muitos desafios. Esta edição da Olimpíada teve número recorde de inscrições. As inscrições passaram de 200 mil inscritos para mais de 2 milhões inscritos. Um verdadeiro sucesso, revelações de talentos, e nós estamos aí muito, muito orgulhosos desses alunos tão capacitados. Uma oportunidade de descobrir novos talentos entre os estudantes e incentivar o ensino da ciência. Levar educação a todas as partes do país, que seja aquela isolada, aquela pouco conhecida, mas levar educação, levar oportunidade. Novidades no Bolsa Atleta. O sistema de inscrição será digital e os candidatos não vão precisar mais enviar documentos pelos correios. As inscrições começam hoje e vão até 15 de fevereiro. As inscrições do programa Bolsa Atleta podem ser feitas até o dia 15 de fevereiro no Portal Único do Governo Federal. E neste ano de Olimpíadas, a expectativa é que o programa supere os 6.350 atletas atendidos no edital passado. O Bolsa Atleta é completamente renovado, mais fácil, simples, para dar tranquilidade e proteção para os atletas brasileiros de alto rendimento. O programa concede benefício em seis categorias diferentes. A de base, estudantil, nacional, internacional, olímpica, paralímpica e a categoria pódio. Com valores mensais que variam de R$ 370 a R$ 3.100. O Bolsa Atleta ajuda a jogadora de futebol da seleção, Bruna, na compra de materiais. E assim, ela consegue treinar todos os dias com tranquilidade para aumentar o desempenho em campo. Chuteira, qualquer outro material que eu precise, caneleira. Então, desde 2013, eu faço parte do programa e esse recurso tem me ajudado bastante. E a novidade do programa é que a partir de agora não será mais necessário o envio de documentos pelos correios. Com o sistema digital de inscrição, tudo é feito pela internet. A expectativa é totalmente positiva para este ano de 2021. É um ano de Olimpíada, então espero que nós possamos fazer um grande ano e que possamos trazer também uma medalha olímpica aqui para o Brasil. É isso, o Brasil em Dia termina aqui. Fique agora com imagens do maior complexo portuário do país em Santos. A cidade no litoral de São Paulo completa hoje 475 anos. Nos vemos amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri